Música Primeiro Hackathon, eu estou empolgadíssimo. Primeiro, porque é aqui que a gente vai ver de onde vem as soluções realmente. São as pessoas que sabem os problemas e aquilo que os alunos e as pessoas precisam para a gente resolver. Eles estão muito próximos do problema. Então a chance de vir uma solução potente, ela é muito grande. E o legal desses times diversos é que eles conseguem trocar entre si, trazer inovação, tem experiências de vidas e conhecimentos diferentes. E o mais importante de tudo é depois eles voltarem para cada uma das suas áreas, realmente implantar, trazer novas ideias e continuar com essa agenda de inovação. Lêncio é um momento de formação de cultura, é um momento de inovação, é um momento onde todo mundo se conecta independente das áreas. E sem dúvida nenhuma, independente do resultado de cada grupo aqui, quem vai vencer, também tem um resultado que é de evolução das pessoas, evolução dos nossos profissionais. E poder se conectar com a educação prática. Porque isso aqui nada mais é do que um processo educacional. No final do ano passado a gente fez um treinamento de inteligência artificial. Foi um treinamento que durou quatro meses, mais ou menos. E esse Hackathon aqui é basicamente para a gente fechar com chave de ouro. E também para incentivar com que os times usem a inteligência artificial no dia a dia de trabalho deles. E o Hackathon é uma oportunidade única para eles virem, pensarem, discutirem ideias novas. E participarem dessa inovação também. Ser mentora para mim é uma satisfação. Quando a gente olha próprio um pouco para o nosso background e consegue aplicar ali no dia a dia junto com eles as ideias. De ajudar a discutir, a questionar e não ter medo. E saber que é possível você conseguir contribuir e conectar as ideias. Carreira de produtos para mim é algo que você consegue olhar ali a dor do usuário. E o que a gente vai trazer de solução. E é exatamente esse momento que eles estão aqui. Olhando qual é a melhor solução, qual vai ser o melhor valor para o negócio ou para a necessidade que eles estão trazendo aqui como ideias. Estou como mentor de pitch. Então como que a gente de fato vende, mas conectando com o problema, com a dor que a gente vai resolver, com o tamanho de público. Endereçando o time para olhar para um modelo onde eu olho para a perspectiva de quantos clientes que eu vou atender. Como que eu vou resolver problemas de experiência. Como que eu vou automatizar coisas repetitivas e que eu posso melhorar a vida das pessoas. Então a gente tem aquele negócio de querer descobrir o que o concorrente está fazendo. Se a nossa solução vai ser uma solução que realmente é competitiva. Estou de olho no prêmio, estou de olho no concorrente e sim, eu estou preparada. Eu e meu time. Está fogo no parquinho sim. Estou satisfeita. A gente não tem o tempo de sobra ali para trabalhar ideias mais criativas. Juntar pessoas de áreas distintas para trazer soluções novas. Então é raro a gente ter esses momentos. Então aqui para a gente isso ainda está sendo muito gratificante. E claro, vai sair muita coisa legal daqui. Por uma hora que você vai construir, você começa a encontrar os empecilhos. E aí num tempo curto você conseguir resolver esses problemas é bem complexo. É o maior desafio. Estou feliz em estar fazendo parte desse projeto. E ainda mais de um tema que está bem alto no momento. Que a gente está já dando um passo ali para já começar a implementar isso dentro da companhia como um todo. E principalmente ali eu consegui tirar alguma coisa para poder implementar na nossa área. O evento é importante para a gente começar a pensar a inteligência artificial como um modelo de trabalho no nosso dia a dia cada vez mais presente. Isso aqui foi só um evento, uma experiência um pouco menor. Mas eu acho que a partir desse ano a gente tem que começar a pensar muito mais nisso. A forma como a gente está organizado aqui com os times, o desafio que a gente tem aqui de montar uma solução e sair com um protótipo já funcionando. O time dando suporte, mentores. Eu acho que a estrutura que a gente criou aqui foi muito bacana. Eu acho que foi um diferencial realmente. Bom, foram dois dias intensos de trabalho. A galera chegando às 7h30 para tomar café e ficando com a gente até a hora do jantar. 7h30, 8h da noite. Hoje a gente vai ter o resultado da equipe vencedora, então primeiro dia muita etapa de ideação, a galera entendendo qual o problema que iria resolver. Hoje realmente a galera vai mostrar para a gente, para a nossa banca avaliadora, quais são os resultados de solução que a gente conseguiu construir aqui nesses dois dias. A gente tem uma premiação super bacana, para além do voucher que a galera vai ganhar, a gente tem uma premiação disruptiva e biodegradável. Que é uma premiação que está sendo impressa nesse momento, inclusive pela impressora 3D, de um parceiro nosso. E é isso, de qualquer maneira todo mundo é vencedor, todo mundo que está aqui para construir o futuro do trabalho da Cogna aqui com a gente já é vencedor. Então a gente está muito contente com o resultado. Ai, não tem mais palavras, não. Pode falar aí, gente. Ai, eu tenho, gente. Que time maravilhoso. Eu não esperava. A gente teve um concorrente de concorrentes muito fortes. Eu fiquei emocionada em todos os pitches, assim. Foi muito legal e agradecer ao time maravilhoso. E a Hulk fez um pitch incrível. Foi maravilhoso, gente. Agradecer ao Fernando, agradecer ao Eric, que vararam madrugada. O Gá, o Gu, que ficaram ali trazendo a base para a gente poder popular isso. A Elívia me ajudou em tudo. E é isso, gente. Muita alegria. A gente também tem que paralisar todo mundo. Foram soluções muito incríveis aqui. A gente só está falando de solução muito, de level muito top. Então paralisar todo mundo. Todo mundo aqui é vencedor. Deixar isso muito claro. A gente está muito feliz, de verdade. Nós somos os campeões. E vem aí o Megazord de uma união das soluções, com certeza, gente. É muito... A gente vai unir forças e vai entregar o melhor para a Copa. A gente vai unir forças e vai entregar o melhor para a Copa.